Nós esperamos instalar a CPI já na próxima semana. Esse é um compromisso do presidente Guernetano. Ele afirmou que adotaria o mesmo procedimento adotado para a CPI do Senado. Na terça-feira, inexoravelmente, teremos 32 nomes que poderão se reunir e aí sim, sem sombra de dúvida, eleger o presidente, eleger, indicar o relator e começar a trabalhar. Da parte da oposição, democrata e PSDB, nós já estamos com o roteiro pronto e com os requerimentos elaborados para começar a trabalhar numa investigação para valer.